Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu, não me valeu Mas fico com o disco do Pixinguinha Sim, por este seu Trocando em miúdos, pode guardar As sobras de tudo que chamam lá As sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor nos nossos sensões As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança Você pode empenhar Ou derreter Mas devo dizer Que não vou lhe dar O enorme prazer De me ver chorar Nem vou lhe cobrar Pelo seu estrago Meu peito Tão dilacerado Aliás Aceito uma ajuda Do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo na eruda Que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão Sem fazer alarde Eu levo a carteira De identidade Uma saideira Muita saudade E a leve impressão De que já vou tarde Que já vou tarde Que já vou tarde Tarde Que já vou tarde